Nunca vi na minha vida algo desse tipo em São Paulo. Eu tô realmente impressionada ao Pablo Marçal, que é impressionante como regras. A gente tem novas regras de debate, né? A gente tem vários candidatos, a gente tem o jornalista ali e ele consegue colocar o tom dele pra todo mundo. Ninguém consegue olhar. Oi? Se alguém me perguntar, eu coloquei aqui os problemas, se alguém me perguntar quais são as respostas, não sei dizer, é um desafio pra todo mundo. E a imprensa tá maluca e não sabe o que fazer com o candidato Pablo Marçal. Teve até vídeo do pessoal falando que não consegue parar o homem. Não sabe o que fazer. Tenta amarrar as perguntas, amarrar pra ter uma resposta que eles queiram, mas o Pablo Marçal sempre passa por cima de todos os jornalistas. Veja o vídeo dos jornalistas chorando e dizendo que não conseguem parar o homem. Era impossível. Ele prendia a atenção de quem tava assistindo. Você não ouvia o que o adversário tava falando. A resposta ali ficava perdida. Ele fazia a propaganda dele, desestabilizava o outro e já preparava o meme. Além disso, ele provocou o tempo todo os outros, né? Ele começou o debate chamando o Ricardo Guilherme Boulos de Boulis, fazendo ali alusão à escorregada da campanha do adversário, no hino nacional. Ele insistia nisso. Toda vez que ele repetia o Boulis, ele ainda falava, ah não, é Boulos, não, Boulis. Que é uma técnica também, gente. Quando você erra de propósito, é pra você frisar pra quem tá assistindo, pra ele prestar atenção no seu erro. Tudo isso é técnica, narrativa. E ele vai desestabilizando o adversário. Ele sabe, por exemplo, que o Datena é um cara super nervoso. Apesar de toda a experiência que ele tem como apresentador de televisão. A hora que ele provoca, eu acho que ele diz baixinho ali, uai, vem, vem aqui. Ele sabe que o Datena vai. Então assim, todo mundo entrou no jogo dele. E o que mostra que todo mundo entrou no jogo dele é a profusão de apelidos ali. Ninguém se tratava mais com o menor respeito. Era o Bananinha, a garota, o invasor, o ladrãozinho da creche. Então assim, dentro dessa perspectiva de quem colocou o debate nos moldes que queria, porque quando você olha os programas de governo, quem é que não tem proposta? Quem é que não tem substância? Certo? Você olha outros candidatos, tem candidatos que estão mais bem preparados, etc. Então quem colocou o debate nos termos que queria, para jogar o jogo que queria, foi Pablo Marçal. Então assim, a sociedade vai precisar discutir isso, porque as regras mais rígidas que se imaginava que poderiam levar a um debate mais propositivo, não levaram. Na minha avaliação, Guilherme Boulos ficou apagado. Ele insistiu naquela estratégia de dizer que Nunes e Marçal são duas faces da mesma moeda, essa moeda do bolsonarismo, o que na verdade empurra o Marçal para o segundo turno, porque valida para a direita de que ele também é bolsonarista e normaliza essa figura, porque ele e Ricardo Nunes não são equivalentes. Nunes, que está baixando nas pesquisas, partiu para o enfrentamento em cima de Marçal. E isso não passou despercebido pelos adversários. Ficou claro que é um movimento, porque ele está baixando das pesquisas, então não soou assim autêntico. A única que conseguiu ir para cima dele, porque já está fazendo isso desde o início, então não parece oportunista, é Tabata Amaral. Tanto que você buscava ali no Google Trends, as buscas pelo nome dela estavam quase equivalentes à de Pablo Marçal. Ela tentava colocar as propostas, partia para cima dele, de uma forma também agressiva, mas um pouco mais coerente. Fora isso, foi assim, todo mundo jogando o jogo dele. Gente, as pessoas estão aqui comentando, o Wilton diz, eu nunca vi, o Wilson, o Wilson, eu nunca vi na minha vida algo desse tipo em São Paulo. Eu estou realmente impressionada. O pessoal falando aqui que é realmente muito triste. Muita gente concordando aqui com a Thaís, falando em relação ao Pablo Marçal, que é impressionante como regras, a gente tem novas regras de debate, a gente tem vários candidatos, a gente tem o jornalista ali, e ele consegue colocar o tom dele para todo mundo. Ninguém consegue olhar. Oi? Se alguém me perguntar, eu coloquei aqui os problemas, se alguém me perguntar quais são as respostas, não sei dizer, é um desafio para todo mundo, para todo mundo que vai a debate, nós que já entrevistamos ele, a gente sabe que é difícil, a gente vai ali, coloca, a gente tenta amarrar a pergunta, amarrar a resposta, a gente vai entrevistar a Denise, que fez um trabalho, na minha avaliação, brilhante ali, tentando conduzir tudo, eu acho que o trabalho dela foi fundamental para evitar que não descambasse de vez, ela realmente organizou aqueles alunos da quinta série, era isso que estava ali, se alguém me perguntar, eu expuso todos os problemas, se alguém me perguntar quais são as respostas, não sei, a sociedade inteira vai ter que procurar responder a isso, e é realmente tentativa e erro, de ver o que funciona, o que não funciona.